Atenção você em casa, preste atenção. Quem é esse? Agora sim, Márcio. Ah, não sabia que você ia adivinhar. X-A, que não tem erro aqui no Shopping pra arrasar os preços aqui na Vila Marina. Vamos lá então, X-A, de moletim, de moletim não, isso aqui, malha, por quanto? Dois e meio. Dois e meio, isso aqui no verão arrasa. Dois e meio infantil. Oceânia, de que por quanto? Dois e meio. Dois e meio. Essa bermuda? De moletão, oceânia, de dois e meio. Dois e meio. Camiseta? Três e meio de adulto. Três e meio, olha só quantas estampas diferentes tem. Regata de viscose, três e meio. Três e meio. Permuta de golga infantil, três e meio. Três e meio e vestidinho? Vestidinho. Três e meio também? Olha essa blusa que gracinha. Três e noventa e nove. Regata, três e noventa e nove. Três e noventa e nove regata, olha só quantas estampas de verão que tem. Sorte de viscose, três e noventa e nove. Três e noventa e nove, várias estampas. Essa blusa, quatro e cinquenta. Caneladinha. Essa também, quatro e cinquenta. Essa aqui tem uma gracinha, quatro e cinquenta essa aqui? Camisa tricoline lisa, nove e noventa e nove. Essa calça de malha feminina, nove e noventa e nove. Cordão na cintura e tudo mais, nove e noventa e nove. Essa aqui também, nove e noventa e nove? Olha só que regatinha bonitinha. Tudo é crepe e dama liso. Crepe e dama liso? Nove e noventa e nove. De crepe e dama? Crepe e dama, nove e noventa e nove. Olha o detalhe do decotezinho dessa aqui. Nove e noventa e nove, várias cores, hein? Eu já vanejo estampada. Por quanto? Nove e noventa e nove. Nove e noventa e nove, várias estampas. Essa calça de crepe. Calça de crepe. Nove e noventa e nove. R$ 9,99. Vestido de malha. Vestido de malha, por quanto? R$ 9,99. R$ 9,99. Deixa eu abrir para você entender o vestido. Vamos lá. Nem eu entendi. Essa de viscose. Vamos lá. Ah, aqui está o vestido. Pronto, nem eu entendi. Vestido de viscose, R$ 9,99. R$ 9,99. Olha só quantas estampas diferentes tem. Essa de viscose, R$ 9,99. R$ 9,99. Diversas estampas. Camiseta Polo. R$ 12,00. R$ 12,00 é a camiseta Polo, gente. Essa blusa de chifão estampada. Chifão estampado, por quanto? R$ 12,00. R$ 12,00. Também R$ 12,00. R$ 12,00 esse aqui também. Saia de crepe dama. Quanto? R$ 13,00. R$ 13,00 de crepe dama? Calça, né? Esse aqui sim é saia. Saia de crepe dama estampado, R$ 13,00. R$ 13,00. Olha essa blusa aqui que bonita. Por quanto? R$ 13,00. R$ 13,00 também. Calça. Não, esse aqui é vestido? Vestido de chifão. Vestido de chifão, por R$ 13,00. R$ 13,00. Essa blusa de crepe dama. Por quanto? R$ 13,00. R$ 13,00. Olha só que túnica bonita. Tem várias cores, hein? Essa saia toda amassadinha. Por quanto? R$ 13,00 também. R$ 13,00. Aqui na Vila Mariana, bem próximo ao metrô Santa Cruz. Domingos de Moraes? 28, 28, próximo ao metrô Santa Cruz. Telefone? 5, 7, 2, 12, 24. Domingo fica aberto também. Pode trazer todo mundo para fazer suas compras de Natal no IxAQ.